O plenário do Senado Federal aprovou a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Vamos direto ao STJ agora falar com o repórter Yuri Askar. Muito boa tarde, Yuri. Como ficou a votação? Boa tarde, Paulo. A aprovação foi na tarde desta terça-feira. Foram 57 votos a favor, 4 contrários e nenhuma abstenção. O próximo passo agora é aguardar a nomeação ser publicada. De acordo com a assessoria do Superior Tribunal de Justiça, ainda não há previsão de quando será a posse. Confira agora um pouco da trajetória do ministro Teori Zavascki. O ministro Teori Zavascki foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff no início de setembro. No mesmo mês, começou a ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. A sessão foi suspensa e retomada no dia 17 de outubro. Na ocasião, Teori Zavascki respondeu as perguntas sobre diversos temas. Entre eles, direito adquirido, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, direito para os mais necessitados e flexibilização do direito à propriedade privada em relação ao direito à moradia. Durante a sabatina, os senadores elogiaram o conhecimento jurídico do magistrado. Ele vai ocupar a vaga do ministro aposentado César Peluso, que deixou o Supremo no dia 31 de agosto, depois de completar 70 anos. Teori Zavascki é natural de Santa Catarina, bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pela mesma instituição, tornou-se mestre e doutor em direito processual civil. Fez carreira na advocacia, até chegar à magistratura. Em 1989, ingressou no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, onde ficou até 2003, quando tomou posse no Superior Tribunal de Justiça. No STJ, integra a primeira turma, primeira sessão e a corte especial.